Sua voz no telefone O destino fez a gente se encontrar mais uma vez Mas a distância ainda insiste em nos separar Quando o amor é forte não dá mais pra segurar Então me espere, não desiste, estou aqui E nos meus sonhos, no delírio, mesmo longe Sei que você está em mim Quero te amar, amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar O destino fez a gente se encontrar mais uma vez Mas a distância ainda insiste em nos separar Quando o amor é forte não dá mais pra segurar Então me espere, não desiste, estou aqui E nos meus sonhos E nos meus sonhos No delírio, mesmo longe Sei que você está em mim Quero te amar Ah, ah, te amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Quero te amar Ah, ah, te amar Amar Eu vou te amar Pra sempre vou te amar Obrigado, Lau Obrigado, Cleânio E toda a galera de Sol Pra Ficar Aquele abraço de Neto Lima do Vini Mestre Aperta! Valeu, Natão! Pois show! Tchau 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 Tchau